Bom, seja bem-vindo aqui a mais um episódio de modo carreira com o Sporting, hoje vamos jogar então com o Moreirense, se estiverem a gostar desta série deixem o vosso like e subscribe, sigam-me nas redes sociais que estão na descrição e é isso, partilhem com os vossos amigos, primos, tios, crocodilos, girafas e o Zoológico inteiro de Lisboa. Vamos então para mais um episódio aqui, temos então o jogo com o Moreirense, neste caso é fora, enquanto, eu pareço um disco arriscado infelizmente, mas é este o sentimento, isto agora vai demorar algum tempo para me habituar, e temos aqui este jogo, depois de eu ter dito que, sem querer, depois do jogo ter corrompido, jogo não o save, ter corrompido, eu tive que substituí-lo, estava a ver se ainda o conseguia reparar, mas infelizmente não deu e tivemos que o substituir, portanto, olha, também nunca tínhamos jogado com o Moreirense, daí vamos então jogar, os jogadores são os mesmos, a equipa é a mesma, a única coisa que muda pode ter sido os plantéis naquela altura, mas é isso, temos então aqui a nossa equipa, como podem ver, o melhor marcador deles é a Alain, com 3 golos em 3 jogos, aqui já temos Guioqueras infelizmente, porque no outro save Guioqueras estava lesionado por mais uns quantos mesitos, e aqui é uma agradável surpresa. Temos então as apresentações iniciais, os jogadores a cumprimentarem-se uns aos outros, as caras estão espetaculares, e aí dá para ver que este ano não tiveram só a jogar snooker no escritório, e tiveram a trabalhar nas caras e nos gráficos, e é isso, vamos então jogar aqui com o Moreirense, como podem ver aqui eles jogam em 4-2-3-1, que nem parece 4-2-3-1, mas ok, tem ali o César Peixoto como treinador deles, os jogadores que eu conheço ali, nenhum deles, só o Mika, que acho que jogou no Benfica, não tenho ideia, e depois para mim diz-me que eu jogo em 3-4-2-1, apesar de eu jogar num 5-2-1-2, mas ok. Deixei Edwards no banco, trincão no banco, Mauro Júnior no banco, Budaui também no banco, e Marcos Edwards no banco. Portanto, vamos jogar com a equipa que temos, e let's go, ok, Pedro Gonçalves aqui a ganhar a bola, eu a tentar claramente construir, e o Keres aqui a brincar com os, com os, com ele, com ele, mas a não darem nada, porque o guarda-redes defendeu, e eu aqui também a tentar construir outra vez, com o Fresneda, ele ali a tirar a defesa do sítio, mas também não conseguimos mais nada. E claramente aqui, nós abrimos a autostrada para o Moreirense, e o que é que vai acontecer? Vamos sofrer o golo. Rebound Simulator 25. A quantidade de vezes que eu já disse isto, todos os anos. Rebound Simulator 24. Rebound Simulator 23. Rebound Simulator 22. Rebound Simulator whatever. É sempre a mesma coisa. Ai, eSports, vocês não aprendem. E é isso, estamos a perder com o Moreirense. Em todos os episódios nós começamos a perder. Já é um padrão. Eu acho que vou mudar o nome da minha série para perder FC 25. Que é para ver se atraem mais pessoas. Aqui, Fresneda, o rapaz que fica com uma cara nas fotos a fazer uma excelente assistência. E o gorila sueco, não é o gorila, desculpa, peço desculpa. O viking sueco, com o nome de Victor e acabado em Guioqueres a fazer um igual. Eu por momentos pensei que o Guioqueres estava fora de jogo. Mas felizmente, ali o caríssimo jogador do Moreirense, número 14, estaria a pôr Guioqueres em jogo. O que foi uma agradável surpresa, porque o Guioqueres marcou este golo em esforço. Ele teve que ser quase os Incredibles e esticar as canetas. Aqui, bom roubo de bola de Morita. Conrad Arder a fazer o que ele também faz bem, que é fazer assistências e não a marcar golos, porque ele é o jogador literalmente mais fraco do Sporting. E aqui podemos ver o first person do Guioqueres ali, com estas câmaras ultra-realistas, 4K, 7.235 fps. E o Guioqueres a fazer o 2 a 1. Uma outra agradável surpresa. 2 a 1, Sporting, a ganhar. Ok, temos então que defender agora aos 46 minutos. Ali o Isdal teve que fazer uma falha. Jesus, que eles iam marcando. Ai, ai, ai. Ok, Mauro Júnior a construir. Guioqueres, fake shot stop. Vai chutar. E o que é que passa? Quã? Uaui? Uauá? 14? Penalti? Oh, oh. Olha que bom. O que aconteceu aqui, por favor? Alguém que me explique? Ah, a bola bateu-lhe ali no braço. E então o Sr. Árbitro depois ir ao vídeo-árbitro, que na cidade do futebol disse-lhe que devia pôr a televisão pela garganta abaixo, assinalou o penáltico. Portanto, aqui o Guioqueres. Eu vou, como sempre, mandar para a esquerda do guarda-redes. Portanto, e sai que me mandei para o meio da esta vez. E o Guioqueres faz o 3 a 1. Portanto, começámos a perder um 0. Empatámos um igual. O Guioqueres marcou o segundo. O Guioqueres marcou o terceiro. Portanto, temos aqui um padrão e o Guioqueres vai ser o melhor marcador da liga. Vai ganhar a bota-douro. Vai ser o Ronaldo da Suécia. Ou o Zlatan e Broimovic da Suécia. E mais uma vez aqui a outra câmera realista. 16.500 fps. A fazer, então, o 3 a 1 para o Sporting. E continuamos aqui a nossa reviravolta positiva. De vitórias que são necessárias no UFC 25. Mas, claramente, aqui, como o mal não vem só. E o Moreirense quase que marcava golo. Mas nós temos ali Franco Israel na baliza. E espero bem não estar a falar demasiado cedo. E o que é? E há o Iwawa. E é o que vai acontecer. Inácio ali a sair do sítio. E o Moreirense a festejar como se tivesse ganho a Liga Europa. Contra o Locomotivo de Moscouvo. Ia fazer o 3 a 2. Portanto. É isso. Franco Israel também podia ter feito muito mais. Podia ter feito 7 metros. E é isso. Ok. Temos aqui um canto. E Diomando tem a cabeça fora. Agora não está afinada. E Guioqueras aqui muito menos. Tem que ir os dois aos mecânicos. Aqui, claramente, Rafael Nel vai ajustar. Também não tem a pontaria afinada. Tem que ir ao mecânico. Ao qual aqui, Jenny Katamu passa para Trincão. Que vai passar para Guioqueras. Que vai dar um 360 no scope. E vai pôr a bola lá dentro para fazer o 4 a 2. Outra agradável surpresa. Sendo que Guioqueras tem uma agilidade muito boa. E consegue fazer 360 no scope. A dormir. Enquanto bebe um café. E a fazer o pino a 52 graus e 37 milímetros. E é esta a situação aqui. Nesta belíssima câmera. Podemos ver que o estádio cobre metade do campo. E nós conseguimos ver que a repetição está claramente forçada. Que o Guioqueras a marcar. Ok. Temos então Trincão que vai virar Oliver. Iiii Jesus. Quase marcava um golo. Mas Trincão precisava de fazer muito mais. Portanto, não se esqueçam. Deixem esse likezinho. Ajuda então no algoritmo. E no nosso rumo aos 2.400 seguidores. Porque temos que aqui evoluir. Esta série é recente. Foi a primeira série de modo carreira com o Sporting. No Youtube. E nós queremos então que o Sporting seja o maior clube de Portugal. Aqui no modo carreira. Eu tentei aqui fazer construção. Whatever. Não consigo dizer o nome dele. Boadi ou qualquer coisa assim. Ele jogava no início. Eu contratei. E o Catama aqui a partir os rins aos jogadores do Rio Ave. Mas depois perde a bola. Porque mecânicas da IEI. Quando adiantas demasiado a bola. Eles fazem com que tu percas a bola. E aqui Diomando. Com um espetáculo muito grande. A pegar no jogador do Rio Ave. E mandá-lo ir para a Nazaré outra vez. Apanhar umas ondas de 52 metros. Mas ele estava fora de jogo. Ok. Vamos então aqui continuar com a posse da bola. Eu vou ali mudar de flanco. Se o gajo entretanto lá chegar. O Mauro Júnior. E tentar aqui fazer mais um golo. Que é para prevenir o Rio Ave. Peço desculpa. O Moreirense. E Rafael Nel vai claramente fazer isso. Ele aqui a fazer mais com o Conrad Arder. Se ele fez uma assistência. Este gajo fez um golo. Portanto. Goals bigger than assistance. E o estádio ali completamente cheio. Aquela bancada tem... 25 mil pessoas. Se dá para ver pela quantidade de cadeiras preenchidas. E é isso. Fazemos então aqui o 5 a 2. Uma agradável vitória. Rafael Nel ali. A fazer o fake shot. Como podem ver. Continuar ali as bancadas vazias daquele lado. Ali nas laterais. Mas atrás da baliza está completamente cheio. E o Sporting a levar quase metade dos adeptos para o estádio. E vamos confirmar então essa vitória ao Moreirense. Não sei porque é que raio disse-me Rio Ave. Mas whatever. São coisas da vida. E é isso. Vamos aqui confirmar uma vitória. O próximo jogo é da Champions. Vamos jogar até com o PSV. Portanto. Vai ser mais um jogo agradável. Onde já jogámos com o Lilo. Portanto. Vamos descobrir então o que é que se vai passar. E é isso. Espero então que vocês tenham gostado de mais um episódio. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam. Que claramente. Eu quero fazer um póker. Ele devia levar quatro bolas completamente para casa. Portanto. Obrigado por terem assistido. E vejo-vos então no próximo vídeo. Obrigado. Nós temos algumas perguntas para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.